o salve salve família firmeza mais um vídeozão galera no vídeo de hoje é o seguinte cara vou levar o paredão de som para fazer a montagem tá para quem não viu no vídeo anterior tem mais ou menos que é duas semanas que eu postei no canal eu comprei uma carretinha eu comprei carretinha madeira para montar um paredão para mim tá cara já é para ter feito paredão já mas muito atraso no canal muito frio para sair tá tô aqui com 1008 minha bmw8 meu carro novo comprei recentemente eu vou levar o paredão mano paredão eu vou levar a carretinha da carretinha pura levar para o Aras pancadão para mim tá escolhendo o modelo de som tá vou mostrar para vocês o modelo de som tá tem modelo de som 1 modelo de som 3 modelo de som 4 tá aí você vai comentar mano coloca o modelo de som 3 coloca o modelo de som 4 tá você vai escolher o modelo do meu paredão tá essa aqui é a carretinha que eu comprei ó essa aqui é a carretinha nova mano carretinha trucada vou montar um paredão enorme nessa carretinha você vai ver como vai ficar essa carretinha diferenciado vamos levar parceiro Aras pancadão tá o melhor da cidade vai montar paredão cara de capricha no paredão tá o cara capricha nos paredão só um pouquinho caro os paredão dele mas parte certo os paredão dele os paredão bem diferenciado aqui tá meu camaro né camarozão top aqui ó agora tô sem saber com qual carro eu vou se eu vou com a i8 vou com o camaro eu acho que eu vou com uma i8 vou com a i8 vamos lá com a bmw8 e o carro novo eu comprei recentemente ó i8 zona top vamos dar ré aqui ó engatar aqui a carretinha o bom da i8 que pega reboque nela pega reboque na i8 ó engatou aqui a carretinha na i8 ó vamos levar lá para segurar o pancadão aí chega lá vou fazer uma simulação tá de qual vai ser o modelo de som mano você vai comentar tá acho que a partir do modelo de som 2 tá modelo de som 2 até o modelo de som 6 parece velho eita precisa carretinha aqui ó quase tava ruim ó olha cuidado velho vamos abrir aqui a os vidros da i8 um azinho natural aqui ó vou pegar o rolê por aqui vai lá no aras pancadão para tá escolhendo nosso modelo de som para nós tá colocando essa carretinha vai ser um pareidão bem diferenciado pareidão meio que único tá para começar a fazer a zoada na cidade aí com um pareidãozinho de som tem um tempão que eu gravo vídeo pra vocês com um pareidão de som cara tem mais ou menos 6 meses ou é 8 nessa faixa aí tá pra vocês terem noção foi quando eu iniciei a série aqui no canal de rebaixador de brasil vida real uma saga do pareidão tá tem um tempão que eu não gravo pra você nem deixa aqui no parceiro alas pancadão a montar que eles são bem diferenciado o cara que capricha de imagem quer montar um pareidão mano vem aqui no parceiro alas pancadão tá o cara aqui aí o maior da cidade para i8 aqui ó e esse daí 8 olha aí o que top vamos entrar aqui conversar com ele aqui ó subir a escadinha aqui ó escadinha aqui mas é complicado em subir aqui ó trocar uma ideia com ele para ele ver o paredão quando é fazer o valor justo pra mim né tudo certo já né gostei com o parceiro alas pancadão e falou mano deixa eu paredão só você escolheu o modelo de som que eu passo o valor pra você vai ser um valor bem justo pra você falou para deixar a carretinha em algum lugar aqui ó deixa a carretinha ali mesmo calma aí mano calma aí calma aí antes de deixar a carretinha ali eu tinha que mostrar pra vocês o modelo de som né vamos pegar aqui a carretinha de volta e se a carretinha ficou bem no lugar bem distante agora vai pegar essa carretinha de volta aqui vai dar trabalho aí nossa mais uma vez eu fiz cagada eita mano como é que eu pego essa carretinha agora é onde deixa a carretinha rapaz que mole eu dei vai embora carretinha gata na 8 aí lá alto você pode ver que tem muita caixa de som aqui o cara faz soma o cara só mexe mais um paredão tá ele mexe também com som de mala mas eu gosto de montar só paredão grande ele é bem essa guarda aqui nos preços mas o cara que capricha mano capricha mesmo né vamos ver aqui o modelo de som ó cadê a parte de som essa aqui né aqui é parte de som aqui mano o parede da 1 tá parede da 1 é esse é o reboque normal tá então número 1 tá descartada não precisa comentar número 1 aqui ó tem um som 2 ao som 2 está top em chama atenção são dois ó é o que eu tô falando de 18 polegadas 2 de 12 mais outros embaixo ali ó esse aqui também é diferente dois eu tô falando de 18 polegadas ó para isso aí ó tem uns som ali com letra de trio a tweet tudo mais tem um som número 4 o número 4 é top mas preferir mais número 1 velho tem um número 5 o paredão enorme número 6 então você vai comentar tá entre o número 2 até o número 6 tá mas mano gostei do número 2 comenta número 2 tá se tiver muito comentado 2 eu monto 2 tá talvez aqui o número 2 tá com o número 2 aqui tá top em quem também o número 3 ó tem o número 4 tem o número 5 tem o número 6 você vai comentar mano qual desse você gostou mais você comenta assim coloca o que é bem diferenciado bem estranho vou botar o nome aqui o aparelhão estranho só comentar mano qual você gostou mais tá que foi número 2 número 4 número 5 número 6 só saber a opinião de vocês tá só comentar aí mano vou deixar a carretinha aqui ó vai tá montando os paredão e nos próximos vídeos tá no parceiro aras pancadão cara aqui deixar mais um alto-falante em ropa isso aí o alto-falante som e se calhar quem tem ele os alto-falante aqui do parceiro ou para isso aqui não é o tamanho de alto-falante ou as caixões de som aqui mano só caixa de som de qualidade em olha aí ó se som aqui em nome são zão aqui em nome só caixa de som bonita aos módulos não aí ó cara trabalha certo demais trabalha certo o cara falou que é o melhor a cidade é o maior da cidade mas o preço do cara tem que ter barão para consertar um carro aqui mano e pode fazer também serviço de sons que ele cobra muito caro vai olha aí ó só as caixas de som top esse paredão aqui tá fazendo recentemente ó ó para isso aí ó e também um som de mala só para esse paredão aqui também ó suas armações ó cara aqui você encontra tudo isso você quiser tá conta tudo isso não tem caixa para vender o nosso modelo de caixa você escolher aí ó aqui mano é o paraíso do som é o paraíso dos sons aqui só você vim aqui escolher são o dele de som mano e mentei marcha na boneca né vamos aqui com oito vamos aqui com oito zona e oito zona bem da hora é mantido devolver aposto por renato gracia vai sair o vídeo você já devolvi aposto por renato gracia de volta vou ter comprado do carro em breve tá talvez eu não escolhi no carro compara talvez eu tenho um s8 comprar um s80 caim aí depois fazer ver vocês em breve tá e bora e 8 representa aí minha filha o carro é nervoso o carro é nervoso aí coloca aqui no canho manual a ficar voando aí nunca testei esse carro no câmbio manual vamos testar aqui junto com vocês aí bota aqui no manual ó é um carro automático mas botar no manual para ficar bem forte ó a terceira a quarta olha aí ó vixi não vi tanta diferença assim aí mas ficou um pouquinho mais forte né mas aqui não carro tomar um carro manual tá um carro automático deixando modo automático mesmo botar ali para casa resolver uma experiência de tomar banho encher a barriga é só que horas de 45 mano hoje vou almoçar aqui no restaurante mesmo tá vou almoçar aqui no restaurante hoje ó vamos parar oito aqui ó o desliga bruto tá com meio tanque de gasolina meio tanque só dos rios aqui ó subir as lidaça almoçar aqui no restaurante hoje fazer comida em casa não é preguiça fazer comida em casa hoje ó vim aqui no restaurante almoçar e daqui a pouco voltou o sexta mano encher a barriga aqui daqui a pouco nós volta tá deixa o like no vídeo deixa o comentário se for novo no canal se inscreva tá só vim fazer parte do canal mas diferenciado minha rapaziada todos os dias sai três vídeos para vocês vídeo meio-dia vídeo quatro e meia-tarde e vídeo sete horas da noite alguns momentos depois estamos de barriga cheia já o restaurante aqui mano é meu vizinho tá minha casa aqui o restaurante fica colado na casa aqui ó esse muro aqui é meu tá esse muro aqui é meu ó se ligou aí vem aqui ó abre o meu portão de casa ó pronto eu entrei tô em casa olha aí ó e vamos pegar o camara ali para dar um rolê de camara dá um rolêzão de camara velho e vamos parar oito aqui ó para o nosso em oito né em oito zona e a menina aqui parada aqui meu desliga ela e é depois sem abastecer ela tá tem abastecer ela depois vamos pegar o camaro dá um giro na cidade com o camaro vou lá na favela agora resolvi a pendência ali ó o camara e o bruto né ligou o barulhento ligou o barulhento ó é dar um corte de giro para esquentar o motor em casa e aquecer o motor né esse é o motor da nave e vamos que vamos que vamos galera deixa o like não tá deixando aí mano só machucar a boneca se puder compartilhar o canal comigo seu com dois três vai fortalecer demais tá quem chega junto para somar o canal e mano só agradeço mesmo tá mas tem uns que não chega junto aí para não somar o canal e comendo a bobeira eu penso que não é vai ligar para isso não vai ficar aí para o que quiser fazer o que quiser tá crítica aqui mano passa longe aquele velho lindade né fogo na inveja mano tem distingue né nosso bobo o supo aqui vem tudo aí né a molecada do uia o uia tocar na caminhada com camara e vamos tocar na camara no jogo mas fendeu né tá tocando nossa camara na vida real né é sonho alto mas para baixo mas que não é que fala o uia assim para quem camara o colisão chave na quebrada de camara o leisão chave nunca vi aqui na favela com oito a minha casa na favela com oito vou fazer um vídeo específico não vim aqui na favela com a bmw 8 de noite ainda bem será que vai dar bom certo vamos ver por aqui ó eu vou só tem tomar cuidado se bater com essa câmera aqui é fácil para Isso é uma câmera bem ganativa, ó O CPN está longe nos negócios Mas está pertinho, ó Bem na hora o Camaro Pode giro Chama, Fichil Vamos pegar por aqui, ó Nossa, a ilha é quebrada Agora ela pega por essa rua aqui, ó Deixa eu ver qual é a rota Eu tenho que pegar aqui, ó Aí eu pego por aqui, ó Deixa eu mudar a câmera Pronto, mudou a câmera aqui Vamos sair aqui da quebrada, ó Deixa eu ver Por aqui mesmo que sai, né Aqui mesmo que sai, ó Quebrada zona aí daquele modelo Quebrada zona tá sul-sul, né, velho Só que eu vim, cara Eu quero comprar uma casa nova Tá aqui o modelo Eu quero comprar uma casa nova, velho Essa casa aqui, mano Eu já coloquei a venda, já, velho Eu já coloquei a venda Mas tem muito vídeo pra sair com essa casa ainda, ó Calma aí, tá Calma aí Essa aqui é minha casa nova, tá Casa nova não, mano Na casa eu comprei recentemente, né Tem umas que tem uns 3 meses ao Equado Eu tô com essa casa já, velho Tem uns 3 meses ao Equado, tá Pedindo aqui, mano 510 mil nessa casa, ó Uma casa top, hein Olha aí, ó Até que eu não ia vender ela, tá Mas vou fazer um vídeo com ela aqui ainda Vim pra cá com mil e oito Fazendo um encontro de som aqui na minha casa nova, né Vai sair mais um vídeo com ela aqui Depois eu vendo ela, tá Tem uma casa bem nova, ó Olha o quintal aqui, ó Tem uns pés de mangueiral aqui, ó Olha aí, uns pésão de manga aqui Olha aí, ó Olha o quintal na casa como é grande, hein É um quintal na casa bem grande, velho Olha isso aqui, quintal grande, ó Se ligou? Bem top mesmo minha casa, mano A casa aqui é bem diferenciada, mano A casa grande, hein Pense na casa grande Vou deixar o videozão por aqui, tá, mano Deixa o like aí, deixa o comentário Se for novo no canal, é isso, mano Se inscreva, tá E só marcha na boneca Progresso pra todo nós, tá Tamo junto Falou, valeu Fui Tá aparecendo o vídeo na tela Só clicar no vídeo desse, mano E continuar assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado, rapaziada Tá aparecendo o vídeo no canal